E aí E aí galera, então antes de falar da breja, vamos falar dos nossos colaboradores, dos nossos apoiadores Tá aí o Brewer, do nosso amigo Marcelo Matévi, o brewer.com.br A loja de insumos mais foda do interior do Guaraná Guaraná, Camboriú, lá de Camboriú, ele fica lá em Camboriú Camboriú é Santo Catarino, né? Santo Catarino Então ele vai ficar doido, porque eu chamo ele de Pará, toda vez eu ergo a casa dele Também se você precisa de panela de inox, usa as panelas do bruxo lá, de box em pote Tá aí o nome dos contatos As panelas mais baratas do Brasil Os nossos amigos da Dead Mill com o seu moinho O pessoal da Abrinova, que tá sempre aí com os abridores fazendo suas personificações aí, fica bem bacana E agência do Cervejeiro, segue lá no Facebook Os caras fazem rótulos, fazem arte Poucas quantidades É ideal pra quem quer fazer o seu rótulo, presentear seus amigos, ou até mesmo fazer uma graça em casa Tomar sua cervejinha com a sua garrafa já com rótulo, né? Eu não tô colocando rótulo ainda, tem que tomar vergonha e a gente tem que entrar em contato com os caras, né? Óbvio, meus amigos, vamos fazer um rótulozinho aqui pra nós, né? Segue os caras aqui no Facebook Entra em contato lá com eles que eles têm um monte de coisa legal pra oferecer pra vocês Faz rótulo desde 30, 50 unidades, se não me engano E é baratinho, beleza? Vamos falar da breja agora, então Mais uma salvezinha Demorei pra cacete pra fazer esse vídeo, porque eu tinha que provar as brejas, né? E aí, a variada deixa tudo pra última hora Hoje eu fiz dois, a prova das duas, das duas últimas, das quatro últimas Aí já tava acabando Mas vamos lá, o processo eu fiz o mesmo que eu fiz da outra vez, que é a Telsaura Bom, a minha ideia era testar possibilidades, né? Eu nunca tinha feito, se eu fiz uma vez só, aquela sola ficou bem levezinha a acidez Não baixei tanto Dessa vez eu deixei abaixar mais, tive mais paciência Fiquei com mais, vamos falar assim, com um pouquinho mais de... já sabia que ia demorar e tal Então, chegou ali 3.4, 3.5, por aí Se eu me recordo bem E aí eu fiz várias... vários... é... 4... 1, 2, 3... acho que 4... 4... 4... 4 cervejas diferentes Uma foi limão siciliano e carambola A outra foram frutas vermelhas A outra foi jabuticaba E a outra foi tangerina É... eu usei a... aquela levedura da Estilab, a de jabuticaba A Estilab B6001 Pra ver se eu consegui algum perfil diferente Mas, basicamente... não vou dar um spoiler agora Mas, basicamente, vocês têm que triplicar ou quadruplicar Sei lá, o tanto de fruta que eu coloquei aí na receita A cerveja ficou bem meia boca na parte da fruta, tá? Pra mim, o que salvou foi a de limão E a de tangerina ficou bem bacana E as outras duas ficaram bem mais ou menos, cara Bem mais ou menos A de jabuticaba, quase... tinha pouca Não é época de jabuticaba Então ficou praticamente nada Com o gosto da casca, assim, sabe? Da jabuticaba, meio verde, assim, ficou meio... É... segue aí Vejam o processo Depois, no final, tem a prova das brejas Beleza? Fui! E aí, galerinha! Boa tarde! Agora vamos... Hoje nós vamos fazer, então, a nossa sour tangerina Tô começando meio embaçado hoje, meio tarde, cara Tô com a veinha aqui em casa Daí eu tava dando uma atenção pra ela Então, como a sour tem esse processinho aí A gente vai fazer o kettle sour Kettle sour Então eu vou fazer igual fiz da outra vez Vou misturar agora Acho que não vai chover Vou misturar agora Dou aquela fervidinha Esfrio Põe os... Os nossos amigos lactobacilos aí Pra... Ir azedando o mostro, né? E vou deixar Até amanhã Pra eu continuar amanhã Hoje é sabadão Sabadão, sabadão, sabadão Meu cabelo tá bonito Eu tô usando meu boné aqui Que eu ganhei do meu brother Léo Silva O garanhão da madrugada E vamos colocar aqui Hoje eu vou usar o nosso equipamento aqui Do mestre Aquino Vou usar ele como biabão Que o mestre usava lá 36,25 litros Direto na mostura E sem lavagem dos grãos Nós vamos fazer biabão puro É... Eu não consegui achar cloreto de cálcio Nas lojas aqui Então, infelizmente Eu não vou corrigir a água Tem... Menos de um grama ali Eu só vou jogar os cloreto de cálcio lá Só pra fazer um... Um qualquer coisa Não vai adiantar nada E... Vou tentar baixar o pH aqui na mostura Direto com ácido lácteo Eu não gosto Mas... Fazer o quê? Eu tenho que fazer E... Diferentemente do outro processo Que eu esqueci de fazer Da outra vez que eu fiz a sourzinha A nossa gozo lá Antes de jogar o lactobacillus Eu vou... Ah... Baixar o pH até 4.1 Mais ou menos Tá bom? Né? Pra ajudar os bichinhos lá E... Fazer aquela... Aquela preparação pra eles Vou aqui... Preparado aqui já o nosso Deadmule Antes... 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 Vamos fazer o seguinte, ó Vamos pegar aqui o nosso filtro Nutella Vamos ver se vocês estão vendo O nosso filtro Nutella aí O nosso filtro Nutella vocês não vão ver Mas eu preciso colocar nele aqui, ó Trinta e seis litros Vinte Trinta e três Trinta e... Trinta e seis Vou deixar... Trinta e seis Bele? Abriu Agora eu preciso regular aqui a vazão Porque esse mouro começa a vazar Então eu consigo colocar nele aqui Pra não deixar burro A válvula tá aberta Mas aqui não Pronto Aí Pra vocês verem lá Estão enchendo A nossa panelinha E aqui ele vai contando Ali, ó Ele vai contando Aqui é o... Ô, cátio Aqui é o tanto de litro que eu tô colocando E aqui é o quanto que já foi Dois litros, caralho Enquanto isso Eu vou... Então já estão separados os maltos ali Eu vou moê-los Vou moê-los Com o nosso querido Danimil E Bora Daqui a pouquinho Eu ponho ali pra Soltar o mexinho Beleza? Já já eu volto Bom, aí tá Nosso Craft Beer Ixi Tá ruim de filmar aqui, né Aí, ó Embaçado como sempre Mexinho ali, ó É 50 graus Nós estamos em 45 Aqui a água já está com Deixa eu abrir aqui a bomba Ó Oi, peraí Tirar um zoom aqui pra vocês verem Ó Já estamos com a água No processo Nossa, isso tá foda aqui, hein Véi Aí, ó Eu já corrigi o pH Tive que jogar um ácidozinho, né Porque eu tô sem o sais Então tá ali com 5,7 5,8 Como tem pouquíssimo Tem nada de mal De especial aí Pode jogar aquilo ali Eu acho que já deve dar uma Abaixadinha de 5,6 5,4 Que é o que a gente espera Daqui a pouquinho Ele vai apitar ali E a gente começa Beleza? Vamos lá Tá aqui tudo Vou botar o mouse Pronto Deixei essa criança Vamos fazer o nosso amigo Fazer o trabalho aqui Ó Ó, tá subindo ali Saímos da protease Agora vamos para a beta-amilase O bichinho aqui circula bem Essa bombinha é o demônio O pH ali Eu já medi Ó, tá 5,9 Não tá no ideal não Mas vamos ver se ela baixa Um pouquinho daqui a pouco A hora que a temperatura tiver Mais baixa lá Beleza? Hoje é dia de ficar maluco Aí, ó Tamo indo lá Ih, que fica ruim de ver, né, velho Aí assim fica melhor É E olha só que beleza, ó Ao som de Green Day Nós vamos tomando aqui, ó Esta maravilhosa Viena Lager Que vai estar aí no canal Ou já está Quando você estiver assistindo Esse vídeo Isso aqui, ó Receita do meu amigo Marcel Fraga Mestre Fraga Nada com fraria Também Cervejeiro da Caos Aí, ó Galerinha da Caos Chupa Aprende fazer aí, ó Com o Fraga, ó Top demais Aê, tamo aqui na nossa Braçagem noturna Ó, 64 graus em média Falta aí um minutinho Pra gente ir pro teste do iodo Eu já medi aqui a A conversão Tá dando Pré-fergura 1027 Programada era 1026 Então, está indo bem Está indo bem Podia ter convertido todos Os amigos Então, assim que Deu o tempo ali A gente ir em média Eu gosto de deixar aí Esse tempinho aí Vamos ver se converteu mesmo É Já liguei aqui Nossa gambiarra Que eu ainda não pensei Em nada melhor Nesses dias Eu não fiz nada de diferente Fiz aqui nossa gambiarra Eu vou ferver 10 minutinhos Aí eu vou resfriar Essa criança aqui Assim que resfriar A gente Joga o CO2 Joga o lactobacillus O primeiro Põe o filme Joga o CO2 Aí joga o lactobacillus Né Vamos por partes Vamos por partes Ó Já pintou aqui Vamos pôr o riozinho Pra honcar Um pouquinho do rosto Vamos ver É É É É Já é Elvis Convertido Convertidos amigos Então agora eu vou partir pra fervura Ok E aí a gente Vamos ferver Só 10 minutinhos Ok Vamos ferver Deixa eu diminuir o cabeção aí Vamos diminuir Vamos ferver só 10 minutinhos Que é só pra estrelilizar Aqui esse músculo Aí a gente resfria Pra Baixar o pH Baixar o pH Põe o filme Inocula Joga o CO2 E inocula o lactobacillus Beleza Já já a gente vai hortar Aí ó Tô removendo os maltes Essa panela é assim Que a gente faz Ela fica apoiada aqui Então como eu vou Vou ferver só um pouquinho Eu já liberei lá ó Já tá subindo a temperatura Ó Tem que fazer assim ó Pra não ofuscar Aí ele não Ó Aí ele não embaça Tá vendo como é que a gente aprende Depois de velho A gente aprende Então tá lá Tá subindo O target é 97 97 pouquinho A hora que ela atingir a temperatura A gente vai parar Então Desculpa A gente vai ficar 10 minutos Fervendo Aí sim a gente para Né Enquanto isso Nós vamos ficar tomando A nossa viena Aqui Vamos ficar tomando A nossa viena Aqui ó Tapa de linha Ui 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 Até já Até já Até já Olha Aí mosquei Aqui Não mostrei Para vocês Mas já começou a ferver Até uns 2 minutinhos Olha lá 97 graus Aqui é o É o ponto de fervura Aqui Então tá fervendo ali Marquei ali 10 minutos Vai ferver esses 10 minutinhos Só para esterilizar o mostro E aí a gente vai Esfriar E jogar os lácteos Beleza Pronto Deu aí os 10 minutos Na fervura Agora eu vou fazer o seguinte Ó Já liguei minha gambiarra aqui Vou abrir A torneira E vou ligar Esta bombinha Pera aí Pronto Liguei minha bombinha aqui Ela vai encher a camisa Olha Água tá quente aqui já Aí a água Jesus Tá quente essa porra Água esquenta aqui Passa aqui Vai pro Chile Vai lá pra cisterna Vai lá pra minha cisterna Essa água é a mesma Que vem lá da gacha da água da cisterna Então nós só vamos circular aí Para Conservar a água Né gatinha Olha o nome gatinha Observando É Eu vou hein É Eu tava fiscalizando Essa Fazendo a Azedinha dela Certinho Olha lá Sexy Para Vai ser chato Vamos lá Esfriando Olha lá 94 93 Vamos ver quanto é que é eficiente Isso aqui Vamos lá 93 Vamos diminuir aqui Tá baixando Tá baixando É Vai baixando Vamos ver quanto tempo ele vai levar pra baixar essa temperatura E ir lá pros 40 92 Belei Vamos lá Ó 40 40 40 40 Já tá com 40 Eu vou Parar a água agora aqui Vou delisgar Vou fechar aqui a água Já desliguei a bombinha Agora é o seguinte Brothers Agora é o seguinte Eu já tirei ali o Uma amostra pra medir o pH Eu vou medir o pH E agora começa a parte mais crítica pra mim Que é descer o pH dessa porra com ácido lático Ácido lático é um problema Ácido lático é um problema Porque é o seguinte Se você colocar muito Ele desce demais Aí fora da bagaça toda Se você colocar pouco ele não desce Então quando você tá colocando Você acha que é pouco Só que quando passa Cara Ele passa de uma vez E aí você perde tudo Você tá ligado Então nós vamos ter que medir E passar na miúda Umas gotinhas Pra medir de novo Outras gotinhas O processo é bruto Demorado Tem que ser cuidadoso Porque senão você Cabe com tudo Entendeu? Vamos lá Medir ali Tá com 6 Alto né? Então nós vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Mais ou menos Não sigam Não sigam essas medidas Vocês tem que fazer a sua aí Não sigam o que eu tô fazendo Faz o seu Ou menos seu Porque isso aqui é Foda Vou colocar Meio ml aqui Ou um sei lá Deixa eu ver aqui Escuro Colocar um ml aqui Velho Colocar um ml Mexer Tirar outra amostra E ver quanto é que tá Aguenta aí Quarenta graus VH já tá mais baixo Tá 4 ponto Alguma coisinha Uma coisinha Tá 4 ponto Então ó Filminho Eu vou colocar ali Eu vou desligar Porque não vai demorar muito tempo Depois eu mostro pra vocês Como é que tá pronto Ok? Minha mulher me abandonou Tava fazendo um filme aqui Agora me abandonou Vamos lá Vou jogar um pouco O CO2 出o-feio Seguindo Feir Eu vou jogar um... Vamos usar o lacto. Vamos usar o lacto. Pronto. Agora a gente vai fechar tudinho pra não dar zica. Beleza? Tá aí ó. Vedadinho. Já joguei o lacto. Já joguei o CO2. Bonito. Não tem nenhuma entrada de ar. Beleza. Aqui o nosso craft beer está programado e ativo aqui nos 40 graus. Vamos usar o target. No momento ele está 40.13. Então quando esfria ele liga a resistência até chegar nos 40. E a gente então pode deixar essa belezinha aí acidificando até amanhã. Bom, então por hoje deu. O fogo. Né? Óbvio hora. Dei uma enrolada aqui. Então agora a gente vai tomar mais umas. Tomar um banhozinho. Dormir pra fazer um amor amanhã cedo. E aí. Fervir. Beleza? Não sei que hora que vai ferver né. Que hora que eles vão atingir aí o pH que a gente quer. Até amanhã então galerinha. Bom dia galera. Tarda. Bom. Hoje já é segunda-feira. Seis e meia da manhã. Ó. Agora que eu vou tirar sem-crenca aqui pra ferver. Meu lácteo era de outubro. Então acho que ele sofreu pra fazer baixar esse trem. É. Tá ali 3.5. O pH. Então agora eu vou proceder a fervura. O resfriamento. Vou ferver rapidinho. 30 minutinhos. 30, 40 minutos. Aí. Meteu o pau no resfriamento. Que ainda tem que trampar daqui a pouquinho né. Beleza? Bora. Agora elas vão subir. Pra 97 graus. O bichinho já tá aqui. Agora é só deixar ela fazer o serviço dela né. Nós vamos tomar um café. Café. Finalzinho da fervura. Vamos jogar aqui o nosso sincói. Só pra dar uma. Ó. São 20 gramas. Olha aí. Só pra dar aquela equilibradinha. No finalzinho. Só pra pegar um aromazinho. E já é. Pronto. Finalizada a fervura. Vamos pro nosso Whirlpool. Nosso Whirlpool automatizado aqui na panela. Automatizado. Vou deixar o bichinho rodando aí. Terminados os trabalhos. Já tirei ela dali. Tá aqui. Vou deixar resfriando. Chegou aqui. Tô com um pouco de pressa. Precisa estalaiar né. Porque alguém precisa pagar as contas. Se não dá pra fazer cerveja. Tá uns 35 graus mais ou menos aqui. Vou deixar aqui fora da geladeira. Eu vou trampar. O que eu voltar. Eu jogo a levedura. Vou usar a Brasília Ale. Dessa vez. Olha que perfil que ela vai deixar. Mas eu tô aqui experimentando cara. Mas tá um lance de goiaba. Incrível velho. Tô pensando seriamente em mudar esse troço aqui. Transformar ela numa sour de goiaba. Tá muito interessante. Muito interessante. Ó. Já tá vinte e oito graus. Sete. Pronto. Esse aqui fabricado em 3,2. Brasília Ale. Vamos colocar esse bichinho aqui agora. Pronto. Agora vou deixar aqui fora da geladeira. Dependendo da temperatura. Que foi prevista para os próximos dias. Eu coloco pra baixar. Se não vou deixar aqui fora da geladeira. Se for ficar fresquinho. Vou deixar aqui fora da geladeira. É... É isso. Fui. Tá. Vamos fazer a adição de frutas da nossa sour. Agora eu tô com dúvida lá no que fazer cara. Porque assim ó. Deu... Dois post mix. Dois pequenininhos né. Dois de cinco, um de sete. E tem dois graus lá de... Acho que dois litros. E daí a tangerina que nós compramos. Não tava muito legal o cheiro. Aí nós abandonamos a tangerina. Minha mulher chupou a tangerina ontem. Então não sobrou tangerina. Então nós estamos aqui ó. Vendo o que fazer ó. Carambola. Tá cortadinha. Nós vamos bater. Ah... Jabuticaba cara. Jabuticaba tá uma coisa. Esse aqui tá parecendo um vinagre de jabuticaba. E esse aqui estão as jabuticabas mais... Menos maduras. Vamos falar assim né. Esse aqui tá muito madura. Tá ácida. Tá um cheiro de vinagre da porra. E lá tá a goiaba. Então o que que nós vamos fazer em princípio. Eu vou pegar... Eu vou pegar... A jabuticaba. Vou colocar um pequeno. É... Essa carambola nós vamos fazer um suco dela. Fazer uma infusão da... Da raspinha da casca do limão. Ok. E a goiaba. Também nós vamos colocar no grande. E esse aqui no outro pequeno. Aí os dois graus eu vou ver o que que faz. Beleza? Oi. Tchau. Pai tô numa luta aqui pra tentar fazer as coisas. E os negros não param de me ligar. Então agora nós vamos fazer o seguinte ó. Vou fazer uma... Como diz o meu amigo... Bronco. O Mala. Não. Quem fala assim é o Tatu. Lá os dois cuzão lá. Os dois Mala. Faz umas loucuragens. Leandro também fala. Todos esses youtubers ficam falando essas loucuragens. Bom. Aqui tá... Como é que chama aquela porra? Jabuticaba. Aqui tá... A nossa... É... O limãozinho. Com a... Não é cajamanga cara. É carambola. Eu tô ficando doido já. Tô ficando puto que os negros não param de me ligar. Eu joguei aqui umas raspinhas de limão. Aqui dentro da carambola. Vou pegar meu hot bag. E vou fazer como nós fizemos da outra vez. Vou passar aqui. Tirar um suco. E aí eu jogo lá dentro do... Do baldinho né. Vamos ver aqui como é que vai ficar essa criança. Vamos ver se o aroma já tá bom. Então... Minha mulher pira quando eu faço essas coisas aqui na cozinha dela. Sabe como é que você deixa a mulher louca né. Fazendo essas merdas aqui. Olha aí ó. O limão tá pegando hein. Acho que a carambola vai sumir. Tudo devidamente sanitizado né. Óbvio que não. Cara eu não tô me preocupando com as... Com a... Eu não... Não vou ferver essas frutas. O moço tá bem ácido. Então... Não tem nada pra... Pra... Se reproduzir ali dentro não. Não tá doce. Eu vou medir aqui depois o... Antes de colocar lá. Eu vou medir a densidade. Desse supinho aqui. Só pra ver como é que vai ficar lá dentro né. Opa. Tá ficando um aroma bacana aqui hein cara. Então é carambola com limão. Deixa eu terminar aqui. Senão vai ficar muito grande. Depois a gente fala. Ó. Tá aqui o resultado. Esse aqui parece um suco de laranja. Mas não é. É um suco de carambola. Com... As raspas. De três limões sicilianos. É... Usei esse raspador aqui ó. Que nem eu tinha feito da outra vez. Esse raspador aqui bem pequenininho. Como diz um amigo lá no blog. O foco não é o foco né. Essa porra aqui. Caralho. Isso aqui. Pra arrancar só as casquinhas. Certo. Sem pegar a parte branca. Então agora. Vamos abrir o Cush Mix. E despejar o conteúdo. Aqui dentro. Vamos ver. Vamos ver. Tem um funil aqui né. Ah... Esse não tá meu funil. Vamos tentar não fazer merda vai. Que é muito difícil mas... Um monte o garoto. Quanto tem aqui. Não sei velho. Tinha um tanto. Vocês viram. Um tanto assim ó. Como é que vai ficar? É a menor ideia. Vou tampar essa encrenca aqui. Vou dar uma injetada no CO2. Olha o padrão ó. Tirar aqui ó. O oxigênio. Depois o carbonato. Beleza? Ó. Na linha do que eu... Não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Principalmente quando não dá certo as frutas que você compra. Eu peguei aqui esse restinho de abuticaba que eu consegui salvar. Vai dar uma requinha mesmo cara. Tô espremendo aqui no bag também hein. E eu vou colocar isso no drawer. Porque já que não tem muita coisa. Não tem muito... Não tem jabuticaba. A gente põe onde tem menos líquido. Olha aí ó. Olha a cor dessa criança. Tem bastante açúcar sem encrenca aqui viu. Medi lá deu 1.050 de OG. Bastante açúcar estranho. É uma brasileiríssima. Olha lá. Hã? Brasileiríssima. Ó. Eu vou jogar essa beleza aqui. E ela vai ser o Prime tá. Eu acho que vai explodir meu garrafão cara. Beleza. Seja o que Deus quiser. Fechar esse trem e deixar ele lá fora agora. Hehehe. Hehehe. Aí daí ó. Bom. Minha mulher foi comprar polpa. Porque nossos goiaba aqui tava ruim. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar. Peguei dois coisinhos de polpa. Esmaguei aqui. Vou jogar aqui dentro do bag. Porque tem muita matéria orgânica. Eu não vou jogar essa polpa direto lá. Então. Vou deixar aqui no bag. E vai dormir aí. Essa criança vai dormir aqui dentro. Passando seus aromas para a nossa cervejinha. É. E amanhã. A gente vai fazer a mesma coisa. Com as frutas vermelhas que nós vamos fazer. E eu ainda tenho um grau. Eu falei pra vocês verem o que eu vou fazer com ele. Certo. Vamos deixar isso aqui curtindo. E amanhã a gente tira. Olha que coisa linda ó. Tem aqui. É. Morango. É. Ameixa. Jamora. Isso aí. Eu vou colocar um pouco do moço aqui. Já saí a gente dizer esse potinho. Vou colocar um pouco do moço. Vou botar essas frutinhas maceradas aqui. E depois eu vou deixar descansar. Final do dia. Eu pego o nosso bagzinho. Filtro. E jogo de novo no post mix. Beleza? Olha aí ó. Belezinha. Ficou o dia todo ali. De molho. Agora nós vamos tentar não fazer muita merda aqui. O que não vai ser nada fácil. Vamos tentar não fazer muita merda. Aquele meu álcool. Vamos lá. Eu acho que isso aqui não vai funcionar muito bem. Vamos tentar. Essa torneira tá zoada. Então eu tenho que ficar regulando aqui ó. Do caralho. Ó. Isso aqui é de acerola. Com limão. Chupa ó. Vamos ver. acerola não cara. Carambola. 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 O limãozinho tá bem presente. Carambola eu não vou sentir porrinho. Carambola. É. Ah. Ceitinho. Nossa limãozinho tá da hora. Tem alguma coisinha de si que pode ser carambola. Mas. Não é aquele cheiro de carambola. Acho que o limãozinho ele. Trapassou ela. Olha o outro tá ali ó. A de goiaba tá ali ó. Nós vamos experimentar já já Aí ó Foram três tangerinas E essa laranja Porque a tangerina tinha uma casca muito fina Tava ficando meio sem aroma Nosso raladorzinho aqui Eu acho que vai ficar meio pesado Minha mulher acha que tá fraco Tá lá agora Vou deixar aqui de molho um pouquinho E daí nós vamos jogar naquele grauler Com alguns gramas de açúcar Pra fazer o prime Até mais Bom Vamos agora Tirar aqui as cascas Da tangerina Seguro que já tenha deixado Um bom aroma aí Tá parecendo um suco de laranja Esse troço E vou aproveitar Colocar o açúcarzinho Com o prime Tô colocando 6 gramas de açúcar Porque ali tem aproximadamente Um litro Não, desculpa Aproximadamente 2 litros Tá em onça aquela encrenca ali Então é com todo carinho aqui Pra não oxidar E aí eu vou mergulhar E aí eu vou mergulhar Esse aqui lá dentro Ali do Do grauler E esperar ser feliz Daqui uns dias Beleza? É isso aí Ó A cor A luz aqui não ajuda Tá? Mas Ela é um pouquinho mais rosa Tá meio amarela aí Mas ela é Um pouquinho rosa Mas bem de leve O que que eu acho Tem pouca goiaba Pra variar Como todas as outras Pouca flor Tem um arominha Você sente nitidamente O aroma de goiaba Mas não aquela coisa Assim Pô, tá Goiabada Não É aquele aroma de goiabinha Discreto Assim no fundo Meio goiabinha Meio verde Assim sabe Mas tá aqui Tá presente O cheiro é bem bacana A acidez ficou bem legal Com a goiaba Talvez tem acidez Que ficou mais legal Mas No paladar Falta Ó Você sente a goiaba No final Uma goiaba doce Assim Aquele do sorzinho No fundo Só que Podia ter mais uma carne Entendeu Eu acho que vai ser fácil Se eu tirar Fazer cerveja Da um up É Ajustar a quantidade De fruta Eu tenho que Começar a colocar Muito mais fruta Na próxima vez Eu vou pecar pelo excesso Eu fiquei com medo De entupir E não sei o que Cara Foda-se Deixa eu entupir Então essa aqui É a de goiaba Ficou bacana Mas podia ser bem melhor Ó Essa aqui E a sourzinha De limão siciliano E carambola Que bacaninha Transparente Transparente De tudo O aroma de limão É bem bacana Carambola Nada E a cor Ficou legal Olha isso Olha só Que show Essa deu certo Essa ficou boa Mas ficou tão boa Como a gente queria Porque a gente achava Que a gente ficou Meio em dúvida Cada carambola Talvez ter que colocar 300 quilos Para dar alguma coisa Vamos ver Mais uma aqui Vamos ver Vamos ver aqui Agora Frutas vermelhas Tartada Bonita a cor Vou tirar uma foto Ficou bonita Ficou rosadinha Assim Parece um Vinho rosé A cor Tá parecendo Um vinho rosé O aroma Tá bem melhor Que as outras Mas ainda discreto Eu não sei O que ele tá Puxando aqui Um pouquinho De frangoesa Um pouquinho A cor de morango Sei lá Tá bem discretinho Mas tem um negócio De fruta vermelha Acidez ficou melhor Tem alguma coisa Talvez o morango Que destaca um pouquinho Mais Mas ainda é bem pouco Precisa de bastante Mais Fruta Que isso aqui Acho que se colocar Bastante morango Framboesa Que vai ficar bacana Essa aqui De limão Também ficou boa Boa não Razoável Essa aqui Ficou razoável Zinha Também Experimente Agora nós vamos Abrir a de jabuticaba Vamos ver como é que tá Essa criança Tá parecendo mais pouco Tá parecendo mais pouco Ups Faz um pouquinho Quase nenhum Quase nenhum mês Um momento De jabuticaba Não senti nada Não senti nada não De jabuticaba não Não senti nada de jabuticaba não Tem alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa verde assim Mas eu não percebo perfil de jabuticaba não Isso aqui foi mais pra poder ver Mas também eu esperava Porque Vocês viram lá Não tinha quase nenhum Jabuticaba Gosto burro né Fazer na época Que não tem jabuticaba não tem jeito Tá bem ácida Essa cerveja dando ruim Fica bom cara Pra tomar Que nem água Isso que inferno Não ia filmar isso aqui não Mas minha menina ficou louca Tomou umas 200 cervejas de hoje Aí pediu pra abrir Essa aqui também Tá indo lá que abrime A gente tá girinho Olha ele É a que tá mais Perceptivo A virou até Já tá bêbada Já tô tomando Sal Tá perdendo até a noção do perigo O cheiro Essa aqui tá bonita O que é o sal? O cheiro O cheiro O cheiro de tangerina Ó Sal Vou meter um salzinho na borda aqui Por isso que ela tá doida Socorro Uma sininho de amor Coisa feia Esse país Ó Cheirão Delicioso Citro Esse aqui tá parecendo Não tá colocando suco Nesse aqui É não Tem só a casca Tem só a casca né Show de bola Essa aqui você pode repetir Essa aqui você pode repetir Ficou boa Tomar com o sal Aí fica uma goze Bom Então vocês viram aí As As quatro brejas Como eu disse A que ficou mais aromática Foi a tangerina Depois a A de limão com carambola Ficou legal também Mais por causa do limão Do que da carambola E as outras duas A de jabuticaba Ficou bem prejudicada Tem muito pouco E a de frutas vermelhas Ficou razoável Mas bem aquém Mas muito aquém Do que eu esperava Então Como receita Como dica Para as próximas vezes Aí Muito mais frutas Então como essa foi A minha segunda vez Melhorou Melhorou bastante Aqui a parte De acidificação Ficou bem melhor Que a outra Mas a parte de frutas Ficou ainda A desejar Então A próxima Quando nós vamos fazer Vai demorar um pouco Porque agora Está chegando o invernão Eu estou fazendo cervejas Para o inverno A próxima Eu vou caprichar Nas frutas Beleza Se você ainda não Nos segue Siga lá No Instagram Ok É O Ellington Roberto Assis Se eu não me engano Está lá Lá tem as novidades Mais rápidas A gente faz sempre No começo Aí Do Das braçagens Durante a braçagem E vão colocando As coisas Beleza Valeu Obrigado Queridos Até mais